Santa Cruz do Caparibus, meu senhor e minha senhora, estamos na cidade de Recife, especialmente no bairro Novo, Olinda, na rua Maria Ramos. Maria Ramos, essa rua que consta na Jussepe e consta também nos documentos de licitação da Câmara de Santa Cruz, a sede da empresa que Capilé e o grupo do Verbo, conhecido os Carneirinho, pagaram meio milhão de real para um serviço de engenharia. Está aqui a rua, está aqui o número 103 de Santa Cruz do Caparibus e não consta a empresa que recebeu mais de meio milhão da Câmara Municipal de Santa Cruz do Caparibus. Vamos bater para escutar o pessoal, rua Maria Ramos, número 113, bairro Novo, Olinda, está aqui. Esse endereço consta a empresa que recebeu meio milhão de real para prestar um serviço para a Câmara de Santa Cruz. E aqui a casa do cidadão de bem, como é o nome do senhor? Joarim. Joarim Roque, mora o senhor e sua esposa aqui. O senhor trabalha com serviço de engenharia? Nada. O senhor aposentado do exército, que mora aqui, aonde diz que tem uma empresa que recebeu mais de meio milhão de real na construção da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Caparibus. Vereador Carlinhos de Acuado. O senhor tem uma empresa que recebeu mais de meio milhão de real na construção da Câmara de Ass Tuesday, que é uma empresa que recebeu mais de meio milhão de real nas unidade de real pessoas. Procederá... ... ... ... ... ...